Ela nunca esteve tão em alta como agora. Nos últimos sete anos, segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, o consumo no Brasil de carne de porco passou de pouco mais de 14 quilos por pessoa por ano para quase 18 quilos. E Goiás acompanhou esse ritmo. O estado é hoje o oitavo produtor de carne suína do Brasil. Gerando cerca de 50 mil empregos entre diretos e indiretos. Foi o maior aumento em termos percentuais, per capita. Nós tivemos um aumento de 1,2 quilos no consumo do brasileiro nesse ano de 2021 em relação a 2020. Se a carne suína está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros, nos barzinhos e restaurantes, essa proteína é uma das mais consumidas pelos clientes. E um dos cortes desta carne se tornou uma das tradições mais gostosas e saborosas. E mais pedidas também. Ela é assim, ó. Saborosa, gostosa, um pouquinho de gordura, faz o maior sucesso. E é gostoso comer assim, ó. Com as mãos. Acho que tem sabor de história, de família. É muito bom, de vó. É delicioso o torresmo aqui. Uma pancetinha com carne, gosto fritinho na hora, quentinho, limãozinho, cervejinha gelada é bom demais. O torresmo é uma unanimidade entre os clientes. Se estiver acompanhado por um limão e uma cervejinha, então, é pra ninguém botar defeito. É uma combinação perfeita, né? É... A glutina, a gastronomia com a cervejinha gelada. E o torresminha é tudo de bom, né? Essa daqui tá diferenciada porque ela é defumada. Então ela é muito boa mesmo. Combina totalmente? Combina. Com a cervejinha, então, maravilhosa. Acho que é tradição da gente comer uma pancetinha. Esse aperitivo se tornou um negócio de família. Há quase quatro décadas, esse barzinho começou a vender o torresmo pronto. A produção, desde então, só cresce e a iguaria já é famosa em Goiânia. São quase uma tonelada e 200 quilos por mês servidos no bar. Diego não tem medo de afirmar que o torresmo é responsável por 80% do faturamento do negócio. É feito com muito amor, carinho, né? Com muita dedicação. Uma coisa que a gente faz todos os dias. E a procura é imensa. E todo mundo fala que é o melhor de Goiânia. Então, eu acredito. Com o passar dos anos, esse aperitivo feito com a barriga do porco foi ganhando novas versões. E o nome mais moderno, panceta. E foi a paixão por esta delícia que motivou este chefe de cozinha a abrir o próprio negócio. Eu sempre fui apaixonado por carne de porco. Então, quando a gente juntou eu e meu sócio para montar a empresa, a gente queria continuar essa pegada. Então, o bacon, sim, sempre muito presente nas preparações. E a gente trouxe isso para o nosso dia a dia. Então, hoje o carro-chefe da casa é panceta. Aqui o preparo da panceta é bastante demorado. Primeiro, a peça é defumada para depois ser temperada. Mas esse detalhe é segredo. Depois é preciso ficar cerca de quatro horas na geladeira antes do preparo final. Aqui a gente observa camada de pele, fina camada de gordura e o que a gente espera, uma camada mais grossa de carne. Entendeu? Ao contrário do torresmo, que já é a pele com a camada de gordura maior. Eu estou notando aqui que já tem até uma pimenta calabresa. Está prontinho, né? Sim. Como eu te disse, pelo fato de ser um produto defumado artesanalmente, então tem-se esse cuidado de ser algo mais bem temperado e tudo mais. Dessa forma que ela vai para a mesa ou não? Não. Aqui a gente ainda faz mais um processo de finalização do nosso produto. Ele ainda vai passar por um processo de fritura antes de ir para a mesa. Então, o que a gente espera? Na hora que o cliente for comer. Uma camada por fora crocante e por dentro macio. Os pedidos não param? Não, não param não. A cozinha aqui é a mil por hora. Tem que ter agilidade também para poder atender tantos pedidos? Sim, mas nós já estamos acostumados, né? Quando a gente tem amor no que faz, tudo se torna mais fácil. E esse daqui não está gorduroso não. Ele está uma carne magra e muito saborosa. Está muito bom. Então... Tchau, tchau.